Fora do templo, fora da igreja. Evangelho segundo Marcos capítulo 1, versículos 30 e 31. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando-a a servi-los. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, que o amor, a graça, a bondade de Deus alcance em você e a sua casa, você e seus amados. Marcos escolheu nos apresentar Jesus ao mostrar inicialmente sua filiação por meio de uma declaração do próprio Deus. Em seguida, apresentou seu poder sobre os espíritos imundos, causando espanto em todos os presentes. Agora ele passa a mostrar outro tipo de manifestação de poder e autoridade de Jesus. Muito embora a história de Israel e de seu povo seja repleta de sinais e maravilhas, a geração de Jesus e as anteriores não haviam presenciado os milagres dos quais os seus pais falavam. Os sinais de Jesus foram realizados publicamente e sua fama se espalhou rapidamente. Após os trabalhos na sinagoga, Jesus e seus discípulos foram para a casa de Pedro, que ficava próxima, certamente para se alimentar. Marcos então nos diz que a sogra de Pedro estava doente, com febre. Sobre essa condição de Pedro, Paulo também deixou registrado que Pedro era casado. Naquele tempo e por muitos séculos, não havia nenhuma restrição aos líderes da igreja quanto a contrair matrimônio. Na verdade, esta era uma questão relevante para nosso Senhor e para os discípulos. De modo que já não são mais dois, porém, uma só carne. Na casa de Simão, após realizar sinais publicamente e chamar a atenção da cidade, Jesus curou a sogra de Pedro, meramente tomando-a pela mão. Na verdade, o Senhor não faz nenhuma distinção entre o público e o privado, entre o natural e o sobrenatural, como modernamente fazemos. Para Jesus, tudo é muito simples. Dessa forma, ao registrar Jesus a curar a sogra de Pedro, Marcos nos ajuda a pensar um pouco a respeito da vida privada de Jesus e até a entender quando, nas bodas em Caná, sua mãe orientou os serventes a procurar seu filho para que solucionasse a situação da falta de vinho. O texto, portanto, apresenta mais duas características de Jesus. Ele tem poder sobre as enfermidades. E não age somente em público ou na sinagoga. Jesus não tem hora nem lugar para exercer seu ministério. Infelizmente, diferentemente de Jesus, muitos de nós temos bom testemunho público e somos respeitados em razão de nossa atuação no templo. Mas fora do serviço religioso, nos transformamos. Ao sair do templo, saímos da igreja. O trânsito nos tira da igreja. Meu vizinho, meu cônjuge, meus filhos, meu chefe e muitas outras coisas me fazem diferente de Jesus, de modo a não guardar um bom testemunho quando não estou entre as quatro paredes do templo. Precisamos da graça de Deus para viver o tempo todo na igreja. Precisamos vigiar e dar bom testemunho mesmo quando estivermos fora do templo. Precisamos fazer de nossa vida um culto permanente e do local em que estivermos, seja ele qual for, um templo. Precisamos viver como ministros da presença de Deus na terra. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Obrigado pelo seu ensino, por sua instrução. Nos ajude, ó Deus, a viver de modo que agrade o Senhor. Nos ajude, Senhor querido, a dar bom testemunho do Senhor. No templo e fora do templo, nos ajude a viver o tempo todo na igreja, que o lugar que nós estivermos, Senhor, seja ele qual for, seja a igreja e que a nossa vida seja um culto, que a nossa vida, Pai querido, possa ser vivida para a glória do Senhor. Que o Senhor abençoe o meu irmão, a minha irmã, que me ouve nesta hora, que ora comigo neste momento e o ajude a viver uma vida que glorifique o seu nome, uma vida que seja um culto, um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Assim nós te pedimos, querido Deus, nos ajude. Precisamos da sua ajuda para isso. E eu te abençoo, meu irmão, minha irmã, com a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O Senhor te abençoe e te abençoe e te abençoe e te abençoe e te abençoe.